Muito bem, Heavy Box mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras. A banda de hoje é uma banda bem diferente, afinal são poucas as bandas de Doom e Gothic Metal que não tem vocais femininos. E eu estou falando de uma banda chamada Amenkares, o Amenkares também vem de um lugar não tão conhecido na nossa cena, Rio Grande do Norte, vem de Mossoró, lá do Rio Grande do Norte. E a banda aí já tem duas demos gravadas, uma de 2006, o Not Cerny, e uma de 2009, To Die For Myself. O som dos caras é muito legal, tem muito peso, como ponto de referência a gente pode falar que é o Paradise Lost, ou alguma coisa de Moonspell também. Inclusive eles tocam cover do Paradise Lost. Então o Amenkares aí que conta na sua formação com o Max Mello no baixo, o Cleotone da bateria, Jaime Alexis Ortiz, guitarra e vocal, e o vocalista e guitarista Jefferson Freire. Sem enrolar muito, a gente vai tocar aqui um trechinho pra vocês de Cover Eyes, do Amenkares. E aí E aí E aí Amém. Música Então tá ai né, Cover My Eyes, faixa que você encontra nas duas demotapes da banda, tanto em Uno Cerni como To Die For Myself, você vai encontrar esta faixa. A outra faixa que nós vamos mostrar para vocês é uma que você encontra lá no Youtube, a gente vai deixar um link para vocês também, é a Sad Eyes. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá aí, muito legal. My Souls, cara. Na verdade, é o último trabalho deles lançado oficialmente. O single de 2012. E como eu falei, a gente aguarda um lançamento completo do Amenkares. Pra gente poder divulgar mais a banda. Então, de qualquer maneira, tá aí mais uma banda pra você conhecer. Se você gosta de um som aí pesado, arrastado, sem vocais femininos ou sem alternância de vocais. O Amenkares é uma ótima pedida. É isso aí, gente. Heavy Box ficar por aqui. Até a próxima.